E eu não tinha, porque eu não tinha sabedoria, eu tinha condições, só que o fato de eu estar no mundo, as condições que eu tinha, o devorador lá fora devorava, então sempre não tinha condição de comprar o que eu gostava, que era uma moto, que era um carro, ou uma casa, e a partir do momento que eu comecei a vir para a igreja, cheguei minha vida a Cristo, eu comecei a perseverar, e vendo os testemunhos dos irmãos, o que está nas coisas, e comecei a orar a Deus, pedi a Deus, Deus sempre sabia os desejos do meu coração, mas sempre pus na minha cabeça que a palavra do Senhor fala, buscar em mim o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas, e isso foi sendo acrescentado, está sendo acrescentado na minha vida, diariamente, não só no material, mas como no espiritual também, e uma das melhores bênçãos foi receber o Espírito Santo de Deus, essa foi a melhor, a top, porque se nós não tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, e isso tem que ser diário também, tem que permanecer com o nosso nome escrito no livro da vida, diariamente, porque nós não sabemos daqui para ali o que possa acontecer, então, essa foi uma das melhores bênçãos, receber o Espírito Santo de Deus, e as demais coisas foram sendo acrescentadas, com o serviço, a porta de emprego que Deus abriu para mim, que para mim era impossível, um cara que tinha passagem, conseguir o serviço na área de segurança, e eu falo até que eu usei até a fé do pastor, eu quando fui fazer essa entrevista num serviço que eu estou agora de segurança, e eu quando cheguei lá, vi duas pilhas, assim, de correr, aí eu perguntei para a moça, falei, isso aí é tudo de gente querendo serviço, ela falou, é, eu falei, Jesus, se o senhor não for na minha vida, eu estou pegando, eu coloquei o testemunho que o pastor tinha dado, que ele tinha, tinha, ele tinha passagem, e estava, e o, a polícia perguntou para ele se ele tinha, se ele tinha passagem, e perguntou, falou que, que tinha, e quando eles puxaram o DPC dele, não estava gostando de nada, e ele pegou, eu peguei e falei assim, eu creio que, quando chegar lá, quando eles for puxar minha ficha, não vai dar nada também, tipo o pastor judeu, porque eu conheci, não, é, no começo, mas eu cheguei a conhecer a vida dele, uma ou duas vezes, já se encontramos por aí, então, falei, se aconteceu na vida dele, vai acontecer na minha também, aí, eu peguei e usei a fé, falei, senhor, se o senhor acolhe, essa porta vai ser aberta, e a porta abriu, agora, o amor vai fazer dois anos que eu estou lá, nessa empresa, e as coisas vêm sendo acrescentadas, eu tinha um sonho também de ter uma moto, Deus preparou uma moto para mim, graças a Deus, preparou um carro para mim também, graças a Deus, e eu creio que vai preparar algo mais, e eu vou vir aqui contar para os irmãos também, e peço falar para os irmãos, persevera, acredita, que a vitória é certa, amém?